Nós temos no Pará, temos no Mato Grosso e em Rondônia, que tradicionalmente são estados que são mais representativos da pressão de desmatamento. E esses três estados mais representativos tiveram redução de desmatamento. Então vamos entender, temos que discutir com o INPE, que eles divulgaram hoje, mandaram hoje os dados agregados, e vamos olhar e fazer as mesas de negociação, chamar o secretário de Estado para poder coibir esse aumento de desmatamento pontual que teve no estado do Acre e no estado de Roraima. Ministra, e em relação a essa queda, é mais fiscalização? Por que vocês acreditam que foi... É muito trabalho de fiscalização, de inteligência, é um trabalho também de buscar regularização ambiental. Então, acho que os estados estão fazendo cadastro ambiental rural, o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural terá até dezembro 132 milhões de hectares na sua base, ou seja, um terço da área que é sujeita ao cadastro já estará sendo... já terá sido cadastrada. E acho também que é um trabalho muito grande de inteligência, nós mudamos o patamar da fiscalização, tá? E com isso, assegurando que a gente pudesse antecipar a fiscalização. Nós estamos fazendo fiscalização também preventiva, nós estamos pegando antes de começar o grande desmatamento. Então, esse trabalho da inteligência, e aqui um reconhecimento ao trabalho dos fiscais do IBAMA, do ICMBio, nas unidades de conservação também nós temos redução do desmatamento. Os fiscais do IBAMA mudaram o patamar de operação com a inteligência, o pessoal da Força Nacional de Segurança. São sistemas que foram criados pelo governo federal de fortalecer a fiscalização ambiental, que estão mostrando resultados. Eu acho que nós temos muito trabalho pela frente ainda, nós temos que acabar com o desmatamento legal na Amazônia, mas estamos no rumo certo, tá? Aí é a segunda menor taxa da história do desmatamento, tá? E no nosso governo, no governo, presidente da Dilma, as quatro menores taxas de desmatamento da história do monitoramento na Amazônia. Então, é muito trabalho, mas prometo que tem mais trabalho na frente.